Bom, bom Isso aqui nem é bom, bom É bom, bom, bom Não sei Tá É esse aqui? Aham Já está acabando? Então Já está com a ponta ali Ali, eu estou no jogo Deixa Calma, calma, calma Deixa eu ver né Ah, deixa eu me matar aqui Tá esquecendo o teu aí Ah, que é Tá todo mundo Bota aqui, eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Tem Tem só uma sabana Ou melhor Tome Tem só uma sabana Tem, eu vou pegar aqui Tome 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 Tem, eu vou pegar aqui Tome 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 E aí, pessoal, vem falando em mais uma live de momo.com.br E aí, pessoal, vem falando em mais uma live de momo.com.br E aí, pessoal, deixa eu botar aqui. E aí, pessoal, cheguei. E aí, pessoal, deixa eu botar aqui. Hoje eu vou jogar com o meu pai. E aí, pessoal. Outro jogo? Não, outro servidor. E aí? Eu vou jogar aqui. Posso falar uma coisa, pai? Esse jogo aí é bem empolgadinho no telefone. Tá, bota aqui, ó, olha. O mesmo par que eu sei o que, pode que tu bota no dois, tá? Tá. O... 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 Opa! 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 Cadê? Opa! Cadê? Basil 2! Ok! 81 pessoas! Tá, ok! Tá cheio de pessoas, né? Mas... Aqui, cadê Brasil 2? 83 pessoas Estão jogando Deixa eu botar aí Brasil 80, né? 2, né? É Aí, tá no carregamento Vai, sabe que não é assim que você joga Com o telefone Não sei que não Vou botar agora pra ela E aí, pessoal Já carrei Vou aqui, cadê? Brasil 2 E E Não, não tem Só eu Não é pouca oferta, são as super ofertas Produtos incríveis para preços imbatíveis Atenção, estoques limites E aí, pessoal Vou Ei Tá No canto de sempre? Hã? No cantinho? E aí, eu tô na neve aqui Não sei porquê Ah, você é um rato normal Ok Um rato é um rato Não Tá, olha Eu fui no seu rato Pra... Pra qual lado? Ah, pro lado escuro? Ok Vou ficar na ponta Eu não vou ficar abrindo em cima dele, tá? Da água? Na pontinha Tá, tá Ah Acabei que ele encontrou um GD aqui Um GD Junior Ah, eu não botei GD Hum Tá, deixa Meu Deus Velinho, olha quanto mel Velinho, olha quanto mel Olha aqui Ah, eu tô bugado Hum Papai O celular é muito bugado Aí, oi Corre Socorro 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 Vai, socorro Abelha vai matar Morreu Morreu? Morreu? Ah Tem como, ó Fique invisível, ó Papai que bugou Aham Galinha, eu vi na tela do meu pai ali, ele bugou Ele ficou invisível Deixa eu ver que tá invisível pra mim Ah, tu chegou lá no... Aqui, não tá, tu tá normal Boa? Tá Oi 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 Ah, não tem graça Eu tô invisível Deve desbugar, pai Daqui a pouco Come mel Come mel Que mel é bom É bom pra desbugar? Aqui, ó Calma, ó Ó Tu tá no mel Na colmeia Empurra ela e vai pra toca Vai pra toca Vai pra toca Vai pra toca Pega-se 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 Desmatando a minha visão, pai Não, tá me pegando Mas pra mim tá levando dano Vai pra lá dentro, ó Não, tu não manda nem dano aqui Vai pra dentro Tu vai morrer, pai Vai Tu tá morrendo, pai Tu vai morrer Tu tá com pouca vida Eu tô cheio de vida Pai, vai Vai Eu tô falando Tu tá com pouca vida Eu tô cheio de vida Pega-se 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 Ah pai, eu tinha visto esse macaco, ele me mata. Tá feio agora o macaco, né? Aham, não tá tão legal quanto antes mesmo. Foi estranho, né? Aham. Até o coelho, coelho, tava de cima do burro, né? Não, já ela sim. Ah, esse era mais divertido coelho. Meu Deus pessoal, olha quanta coisa eu cavei. Consegui cavar pessoal, um monte de cogumelo mágico. Opa! Ah não pessoal. Um rato como cenoura, brincadeira. Eu tô aqui cavando. Como coelha de abelha tem aí? O que? Tem. É o mesmo lugar lá. E acabo de espalhar uma na minha cara pessoal. Olha, eu não bati, eu ainda tá caindo a abelha. E aí pessoal, eu sou a raposinha. Elas vão virar tudo mel, vou comer elas todinha. E aí pessoal, eu sou a raposinha. Aham. Aham. Deu pessoal, eu já sou a raposa pai. Ó, vou lá atacar de novo a coelha de abelha e vou pra pedra da vida. Deu? Agora eu... Ó pai, uma coisa. Ah. Eu só não esqueci uma coisa, eu vou ir rápido, tá? Ah, eu sou um ratinho. Vem aqui, eu deixo pra eu manter uma calda. Eu não sei, eu vou ir aqui. Eu vou ir uns dois, uns três leves. Eu tô jogando agora aqui, essa vez. A filha tá tentando me matar, aí eu tô virando mel e tô tomando ela. Hum. Tu tá virando mel? Ah. Ah. Ah, pessoal. Pessoal, elas podem até me manter, ó. Ó. Só que me matar eles não vão, pessoal. Me matar eles não vão. Me matar eles não vão. Me matar eles não vão. Eu tô te matando. Aí tu peixe XP. Uuuh, pessoal. Já que eu te ligo com minhas abelha, pessoal. Pessoal, aqui eu vou usar minha habilidade aqui. Minha habilidade especial. Deixa eu ver onde coisa clima toca. Aqui, pessoal. Vouar um. Então, continua em mim. Um dragão aqui, hein? Um dragão tem mágia. Relaxa, pessoal. Já eu voltei, só fui ali ver o meu pé onde ele tava. Tá bom Bato muito no gado Eu já tô indo ai Ele comeu uma cenoura que eu vou e ele vim me dar Pai, tu vai ver porque eu... a minha risada Quando eu chegar aí, tu vai ver Porque eu tô dando essa risada Não sei o que fez aqui Ah, só eu não posso subir aqui, eu tenho que mostrar isso pro meu pai Não, 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 não Você é na colmeia? Ah, essa aí é a galinha Ela dá uma boada, né? Ah, vou morrer Pai, daqui, senão um ratinho São um ratinho, legal, né? Pai, daí que pode matar Aí que pode matar, né? Calma, deixa eu matar as abas ali pra ti Elas vão te matar Não tá me matando, ela só usa a pena Não, não Desculpa Papai, corre Usa a habilidade pra correr rápido Eu vou... não Tu vai morrer Boa Au Evolui Tá, eu vou deixar envenenado Então, essas coisas aqui Toma Fica envenenado A abelha Oi, pai Cuidado que eu não te matar, ok? Eu te bater, quer dizer Pai, quer mel? É O que? O porco? Ele come sim os cogumelos marrom Não, não, pai Eu faço aqui, ó De boas Pai, adivinha quem eu vou ouvir lá Adivinha? Cadê o Du? O Homem Macaco Que não tem vida Não tem alma O que? O pai, dá o peijinho Aham Mas não, tá soltando Ah, quase Eu te mordendo Ai, pai Quer ver Minha habilidade Quer ver minha habilidade especial? Olha aqui, ó Faz isso daí, pai Não, não, pô Acabei de pôr Minha habilidade Pessoal Pessoal Pai Olha quem tá vindo aqui Peraí Não, 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 pô Pessoal Pessoal Que cara é esse? Tá de boas Eu não Eu nem Dou XP pra ele Só fui matar Tá por maldade mesmo Né, pai Tá por maldade mesmo O carro lá é depois do dragão Mesmo que tivesse um elefante Que não ia dar nada de XP Pegar um cogumelo Mágico Tu viu, né, pai Os cogumelos voando Que eu ia pegar Pai 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 Pega aqui Tá Ah, eu consigo até queimar o coisa Pai, só não usa habilidade Ok, senão eu volto Quando tu tá na toca E eu tô na toca contigo Tu usa habilidade Tu me expulsa da toca Ah, tu expulsa até peso Cuidado Au Mordeu a cauda, pessoal Não Não, não, não Não, não, pai Tu vai fazer eu morrer Se tu vai fazer eu morrer Tá calmo Esse corpo fogado aí, ó Mata ele Tu consegue comer ele Não Não Consegue sim Não Tá querendo matar Deu, pessoal Deu Pai, já vou matar esse bicho aí Esse porco Cuidado 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 Ai, eu te falei Cuidado 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 Tem uma águia Tem um bicho igual eu Que pode te matar Tem boca aqui atrás de mim, ó O que? Tem um bicho que atrás de mim, ó Ah, isso aí tu pode te matar Uma galinha É, tu pode te matar ele Tá de boa Deixar ela Algo na mila Ah, pai, eu ia pegar a coisa ali Tu viu a abelha Não conseguiu ir lá Pai, pedação de carne Vou comer Vou comer Cuidado Cuidado Que lá Ah, tchau Tchau, pai Tchau Se vemos depois Pessoal O gavião me salvou muito Pessoal Não Cogumela mágica Ou dos mágicos Come Ó, deixa a minha Ah, não come Não come Ó Tá Quer morder minha cauda? Quer morder minha cauda? Olha, olha Que que ela durou Ali Uma coisa diferente Bota a carne lá Ninguém vai pegar Essa carne Só eu Não Não Tchau, pai Tô vazando, ok? Tô Tô vazando Uma carne Pai, eu vazei Daí Quase tinha Uma fênix Ali Ele tira As carne Dos bichos Isso aí É muito chato Quase Vai me tirar Pelo x Pra que ele Me pegar Ah Quase Acerto Eu sei Eu sei Onde tem Só deixa eu Matar Esse 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 Vai me Dar X Muito X Pai Não Pessoal Ah Pessoal Pessoal Vou morrer De sede Morreu Ufa Pessoal Quase Olha Olha Minha vida Pessoal Eu quase Quase Morrendo Toma Água Pessoal Eu morri Como Ah Pessoal Como Que eu Morri Pessoal O Pessoal O O O Eu morri De sede Sendo Eu tava Ali Na Água Em cima Da Água Ah Pessoal O 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 Achou Os Patos Achei Tá Já Tô Evoluindo Muito Ah É Bom Galen Se você Quer Evoluir Muito Rápido Mesmo Vai Nesse Coisinha Tem Pato Que é Muito Bom Evoluir Pessoal Ah Mas Tá Muito Ligado Pessoal Eu vou É O O Ó Pessoal Pessoal Eu vou Ir Lá Com O Meu Pai Já Até Sem O Diário Que Eu Tinha Visto Um Pouco Eu Acho Dele Se Eu Tivesse Até Aqui Ó E Aqui Mesmo Pessoal Só Sei Quando Escovo Melo E Pai E Pai Eu Sou Tig Tig É Muito Bom Para Andar Na Água Que Bicho É Estar Na Água E Ah Um Burrinho Pessoal Um Burrinho O Cara Foi Pro Pior Lugar Possivel Na Água Vai Na Água E Eu Sou Um Bicho Muito Bom Na Água Pessoal Ó Eu Sou Muito Rápido Na Água E Eu Consegui Eu Ia Eu Fudia Até Consegui De Coisa Né Consegui Fugir De Mim Só Que Ele Foi Para Água Pessoal Foi Para Água E Morreu Ó Ó Pessoal Peguei Ele Não Vou Ficar Muito Na Cosa Dele Pessoal Bota Aqui Opa Não Tô Aí Pera Eu Tô Aqui Eu Peguei Uma Abóbola Pessoal Essa Abóbola De XP Peguei Aquela Abóbola Lá Tu Quer Ela Ai Meu Deus Que Noce Oi Pai Contribuiu Mesmo Ó Cuidado Com Aquele Calo Ali Ok 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 Senão Ele Te Mata Sabe Onde Tem Uma Toca Grande Ah Deixa Achei Achei Não Mas Tem Ser Grande Que Eu Consegui Botar Abóbola Ó Fazer O Gol Gol Ah Não Pessoal Nessa Daqui Não Dá Pai Eu Tenho Que Fazer O Gol Lá Sabe Para Ganhar Num XP Nessas Troca Grande Mas Não Tem Como Pessoal Só Nessa Daqui Ó Nos Bulacos Não Segura Mais Que Segura Mas Tem Que Ficar Perto Né Pessoal Eu Quase Que Morri Com Cala Com Licença Com Licença Pai Se Eu Tenho Tomar Ago E Recuperar A vida Tu Quase Matou Cuidado Tem Mago O Rinocelonte Lá Para Onde Tu Tá Indo Na Direção Que Eu Venho Posso Moda Da Calda Sim Não Não Obrigado Viu XP Pou Aqui Ó Pai Sabe Que O Coisa É Ai Cuidado Rinocelonte Pai Rinocelonte Rinocelonte Cuidado Sai É Pior Eu posso Até Isso Que Ele Tá Campeando Não Eu Sou Mais Rápido Pai Eu Sou Tigre Sou Muito Rápido Ó Ó Olé Opa Não É Kakin Pai É Pior Do Que Kakin Meu Deus É Que Atula Dos Sete Mares Pai O Deus Do Mares Pai É Melhor Vim Para Terra Quase Que Ele Te Puxa Até Se Tu Te Vem Uma Torca Ah Ele Pegou Te Matou Ah Então Ah Opa Esse Bicho É Único Jeito É Indo Para Água Que Ele Te Mata Menos Tiver Coisa Tiver Coisa Pessoal Evolui No Último Segundo Ah Matou Que Droga Vai De Volta Se O Se O Se O Se Aquela Águia Lá Ah Tigre É bom para andar na água Ele anda bem rápido na água Ah Mas já peguei um bicho aqui rachado aqui Cuidado Ai Meu Deus Que É Que Que Por que O Tigre solta uma fumacinha nele Ah Ele cava Para Para Ele cava comida Na lana? Na lana? Não Na água Na água? Uhum Não acabei de cavar na lana? Ah Então Não tem isso também Tem uma sabida na lana? Não Só na água Não Vem cavar aqui na lana Quando você vai Então Um É Pará Por que Isma Que Que Gabin diesem Ah Busque eu Daí Pará Para Pessoal eu estou tentando ajudar a escala ainda. É isso? Não é? Ok. Só vai evoluir. Tum, pum, pum! Tum, pum! Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Pessoal eu vou gerir. Toca do Peioli Não, é stronger as expectativa para fechar euomo Meu Deus, pessoal, acabei de fazer uma parcearia lendária aqui. E aí Oh, calma, deixa pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu vou tentar ajudar esse cara aí Ele não matou, então Toma Tô ajudando o cara Tá, eu vou matar esse cara Pai, adivinha o que aconteceu aqui Eu tô ajudando o Yeti a matar esse cara aí Ele me ajudou o Yeti, não me matou É? Aham É GED Aranha Sai daqui Ai Pessoal É mais cara aí É bem legal Pessoal, ainda bem que ele tá aqui Tipo, que eu até judei ele Vou até empurrar as coisas pra lá Pessoal Hum, caranguei gigante Pessoal Papai, ele aqui Esse cara aí é amigável Papai, ele aqui ao vivo o cara coisa Consegui fazer amizade com o cara Ele não mata, ó Deixa até um model Ah, deu pelo mod muito cara Pra matar ele Não Papai, ele é muito Ele é bem mais alto Level bem mais alto Ah, deu pelo mod muito cara Não, não, não Não, não Não, não 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 Ah, falou Da pouco se Espera Não Matar E eu só tirei ela dali Com a escrava Traí do pequeno Eu quase matei a abelha Com o meu coisa Minha chifada Pessoal, eu vou Atagir umas abelhas Tum 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 Pessoal Tum Tum Vem Vem a abelha Ticu Ah, não Não, não Pessoal não Ele vai morrer Tum Pfff Tum 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 Não, 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 não. Olha ai pessoal, o cara é muito amigável Eu vou levar para o lugar melhor possível Eu já matei Selma, eu sou muito boa para tomar um salpidão mais Só me matou o cara Então, eu vou levar as uma das de translates eu vou usar e abrir só um cocodrilo uma já foi outra já foi tu 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 só esse cara está me ajudando muito tudo é só isso só saber e deixar Vamos lá. 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 Pula. Pula. Vamos lá. 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 Pessoal, pra quem não sabe, não pode chegar perto desse lago Aquele lago, pessoal, é venenoso Por isso que ela ficou do veneno do nada Quase não é o meu Que já tinha acabado o efeito do meu, pessoal Há tempo já É o efeito do veneno Dali do lago Ah Ah, pessoal, eu estou indo com coisa Ah, pessoal Com escato Pimentão Pessoal, não consegui fugir por causa da pimenta, pessoal Pessoal, eu consegui fugir por causa da pimenta Pessoal, eu quase que morro, pessoal Fiquei com muita pouca vida Pai, o dinossauro quase que me mata Os dois me morderam Pessoal, tá muito tenso Ficou muito tenso, isso Foi muito tenso, pessoal Hum Legal, pessoal Essa minha habilidade Já boto fogo ali Pessoal, eu vou botar fogo Deixar uma coisa Não tomou nada Ali Opa Não tomou nada Não tomou nada Meu Deus pessoal, tá cheio de bichos ali. Eu vou botafolim. em todos os garros pessoal olha lá ta se acabando mas toma aqui os 3 os 2 aqui toma mais um patroficação ah pessoal eu to com muita pouca eu vou morrer de sede pessoal eu preciso urgentemente de lava lava ah vem lavinha pessoal eu vou ter que queimar os patroa que me da coisa ah pessoal eu vou tornar aqui talvez ó ah ah pessoal essa mobilidade de tornar de fogo faz eu recuperar as coisas ó esse meu tornadinho de fogo deixa eu botar fogo nesse daqui mesmo e 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 se e e e e e e e e Olha lá Eu vou violar Vou violar uma coisa lá Rapidinho Vou até ficar aqui no deserto Que eu vou evoluir muito rápido a coisa E aí O que eu vou violar? É isso aí E aí Olha lá Até mais sol